Ei, Zeno, que é? Bem, eu descobri algo bem interessante, você quer saber? Que bom, pois eu vou falar aqui. O que eu descobri, meu caro, é bem simples. Se você pegar a letra N, você pegar a letra I, você pegar dois Gs e você pegar a letra A, não, 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 você tem a palavra, ninguém.